Esse é o Ancapso, e nós vamos falar do Lula que moveu uma ação no STF para reestatizar a Eletrobras. Sim, eles estão dizendo que não é reestatizar, é só recuperar o poder de voto e coisa e tal. Na prática, é reestatizar. Eu vou explicar para vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por ditador do Ancapistão, Leandro Cabeça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o governo Lula entrou com uma ação no STF para contestar a privatização da Eletrobras. É isso mesmo. Eles estão querendo desfazer a privatização. Vocês lembram como é que foi feita a privatização da Eletrobras? O governo brasileiro, a empresa já era uma empresa de economia mista, ou seja, já tinha acionistas do governo e acionistas da iniciativa privada. Qual que foi a ideia? A Eletrobras passou, continua sendo uma empresa, mas aí o governo deixou de ter o controle dela. De que forma? Ele emitiu mais ações, de forma que as entidades privadas tinham maior porcentagem da empresa. E além disso, teve uma limitação que é o governo, em troca do voto de ouro, isso é um ponto importante, eu vou explicar porquê aqui, em troca do voto de ouro, eles se limitaram a 10%, o máximo de participação no conselho da empresa de qualquer entidade ali dentro. E por que isso? Por que o máximo de 10%? Porque isso garante que você vai ter um conselho profissional. O governo só vai conseguir indicar, no máximo, um, dois diretores lá, e você não vai conseguir, o governo, por exemplo, colocar o presidente da Eletrobras. Então, aí que pronto, se você bota um presidente político, e é isso que o Lula quer fazer, evidentemente, quer botar político de novo lá para botar aquele monte de cargo lá, trazer a pele gaiada do PT toda de volta para a Eletrobras num monte de cargo lá, então, você basicamente anulou a coisa toda. A grande questão da privatização da Eletrobras, por que ela passou a valer mais? Justamente porque agora ela tem uma garantia de ter uma administração profissional, não vai ser mais uma administração política. Quem vai indicar os presidentes e diretores é o consenso ali dentro do Conselho de Acionistas, no qual o governo, independente de quanta ação ele tiver, ele vai ter só 10% do cargo, do voto. E foi justamente isso que o Lula fez. Se você reparar aqui, ele fala que o governo aciona o STF para reaver direito de voto na Eletrobras. Eles não estão colocando como se fosse para reestatizar a Eletrobras, não. É reaver o direito de voto. Mas, na prática, é a mesma coisa. Por quê? Porque se o governo puder ter qualquer direito de voto, basta ele comprar de volta as ações para ter mais de 50% das ações, e ele pode fazer isso, ele pode recomprar, não está no mercado, está na Bolsa, é só ele recomprar isso, e ele passa a ter de novo mais de 50% das ações, e passa a ter o controle da empresa. Reestatizou a empresa, voltou a ser de controle 100% do governo. O Lula pode colocar lá no conselho, no presidente, na presidência da empresa, um mané qualquer, que no final das contas vai fazer qualquer coisa lá que vai botar as pelegaiadas todas do PT, vai encher de gente ineficiente lá na empresa, e certamente vai ter uma administração menos ótima do que seria uma administração privada profissional. Então, essa é a ideia. Esse é o truque que eles estão falando. Aí eles mostram aqui que teve aqui na íntegra da ação, que está aqui disponibilizada pelo Poder 360, aliás, o Poder 360 está de parabéns. É sempre fácil achar as fontes primárias aqui nas matérias deles, é difícil em vários outros lugares. E ele fala aqui sobre um monte de coisa, e o curioso que ele chama atenção aqui mais adiante é que a ação não pretende reestatizar a Eletrobras ou questionar a constitucionalidade da lei que permitiu a privatização. Não, é o que eu falei. É exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão fazendo de uma outra forma. Eles dizem que essa limitação de só 10% impôs ao ente público restrição abusiva a seu direito de propriedade sem qualquer contraprestação ou compensação adequada. E é aqui que está o ponto. Porque tem sim uma compensação que é o seguinte, o governo ficou com a chamada Golden Share ou ação dourada, que é o seguinte, que é o poder de veto em determinadas situações. Então, como a Eletrobras continua sendo uma empresa estratégica para o governo brasileiro, embora não seja mais uma empresa estatal, o governo se reserva o direito de vetar determinadas decisões. Então, o governo continua podendo fazer isso. Essa Golden Share é exatamente a contraprestação sobre isso daqui. Ou seja, o governo vai abrir mão da presidência da Eletrobras justamente para você ter uma presidência profissional, gente capacitada, do mercado. Em troca disso, ele só fala o seguinte, olha só, se você fizer um investimento ou fizer alguma alteração muito grande, eu tenho o poder de vetar porque isso continua sendo o interesse da União, a ação da Eletrobras. Então, ao contrário do que diz o documento do PT, não teve sim uma compensação adequada, teve uma contraprestação que foi justamente a Golden Share nesse caso. Então, ou seja, o que ele está fazendo aqui é estatizando a empresa por meios tortos. Se o governo tiver direito de ter mais votos proporcionais ao quanto ele tem da empresa, basta ele comprar novamente cotas de ações da empresa que ele vai ter mais de 50% e pronto. Reestatiza a Eletrobras. É isso que é o caminho que o Lula está querendo fazer. E é um absurdo isso, é o que eu falo para vocês. Eu não sou acionista da Eletrobras, então para mim não faz diferença nenhuma para quem que fica empresa, mas o fato é empresas estatais são notoriamente ineficientes, notoriamente causam problemas, notoriamente são apinhadas de políticos. Não estou dizendo que todas as pessoas que trabalham na Eletrobras são encostados peixe de político, não é isso. Tem gente que trabalha, eu conheço pessoas que trabalham na Eletrobras e trabalham muito. Agora, existe uma grande quantidade de políticos lá, principalmente nos escalões mais altos, uma grande quantidade peixada de gente que acaba tornando a empresa ineficiente, acabam tomando decisões visando mais a parte política do que a parte econômica e com isso prejudicam todo mundo. Prejudicam a empresa, prejudicam a sociedade, prejudicam os clientes da Eletrobras. Um absurdo, né? E esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira aqui, ainda gera a chamada insegurança jurídica, porque as pessoas que compraram ações da Eletrobras depois da privatização, compraram exatamente com a ideia de que agora que a Eletrobras vai ter uma administração profissional, ela vai acabar tendo um valor muito maior em termos de mercado, porque ela tem um potencial de crescimento grande. Sendo agora uma empresa privada, ela vai crescer muito. E aí, no entanto, você tem uma decisão que o STF, a gente não sabe, por enquanto, só o governo que pediu isso. Quem vai decidir é o STF agora. A gente sempre fica na dúvida, porque o STF tem decidido muita coisa favorável ao governo. Como eu falei, não tem mérito nenhum nisso daqui. Está totalmente errado esse negócio de dizer que não tem nenhuma contraprestação ou compensação adequada. É falso. Teve, sim. Teve a Golden Share. Mas, enfim, existe o risco disso acontecer. Isso acontecer vai ser mais um golpe na credibilidade no Brasil. Aqui no Brasil, você não pode confiar em nada. Não pode confiar em contrato, não pode confiar em lei, não pode confiar na Constituição. Nada importa. Todo mundo toma a decisão a hora que quer, de acordo com o que acha melhor. tudo se torna política, ninguém se preocupa com nada. E, desse jeito, a gente vai atrasando mais 10 anos na nossa história. Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.